E aí, piazada do Jânio, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para falar de um problema que foi bem difícil de tirar do meu carro e pode ajudar para quem tem Renegade, principalmente que é um automóvel que já vendeu mais de 300 mil unidades no nosso país, né? Então, nada mais que quem tem bastante experiência, bastante tempo, o carro para conseguir compartilhar alguma informação legal. O meu carro estava com um barulho do lado de lá, do painel, bem no canto. E não resolvia de jeito nenhum, cara. E coloquei papel... Ops! Eu buzinei sem querer. Eu coloquei papel, coloquei... 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 Papelão, borrachinha por volta. A solução que eu encontrei é você tira a capa... Oh, desgraça. Você tira a capinha do alto-falante e ali em cima... Só que é do lado de lá. Eu não vou mostrar do lado de lá porque eu estou dirigindo. E essa capinha é bem facinho de sair. Você coloca a chave estrada por os cantinhos. Ela sai e coloca umas borrachinhas em cima. Em cima ali, ela tem em cima na frente e do ladinho ali. Vem certinho, só que é do outro lado. E fecha de volta. Foi a solução que eu encontrei para esse tipo de barulho. E se alguém tiver alguma dúvida com o carro... Meu carro já está um pouco mais rodado, né? Nunca incomodou. E algum outro problema que pode ter acontecido... Provavelmente no meu já deu, né? Está com quase R$250,00. Então, estou indo colocar um gás. Aqui em Curitiba o gás está R$3,50. E não se engane, meu combustível está cheio... Porque eu vou andar um pouco longe. Mas só anda na reserva esse negócio. Aqui em Curitiba o preço do álcool... Está R$4,34 o aditivado. Está R$4,35 o aditivado. Obrigado.